Música Bom, e o Paraná está oficialmente livre da vacinação contra a febre afitosa. Em solenidade realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, nessa última terça-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou a instrução normativa que a partir de 31 de outubro proíbe a manutenção, comercialização e o uso de vacinas contra doenças em terras paranaenses. Com o fim da imunização, o Paraná dá mais um passo definitivo em direção ao reconhecimento internacional como área livre de febre afitosa sem vacinação. O Paraná fez todo o dever de casa. Esse é o início, é o primeiro passo. Ainda temos outros passos para dar, mas eu acho que o Paraná inaugura uma nova era de sanidade, de sustentabilidade, enfim, trazendo a qualidade para os seus produtos. Então, esse é o primeiro passo, temos outros a seguir, mas é um ótimo começo para quem não estava no primeiro bloco. O Paraná hoje, além de estar no primeiro bloco, é o primeiro a fazer a retirada da vacina. O Paraná, ele passa para um outro patamar assim que ele concretizar essa retirada, porque os mercados de suíno, principalmente de suínos, eles buscam sempre o estado vizinho de Santa Catarina por estar livre já há mais de 10 anos sem vacinação, livre de afitosa sem vacinação. Então, o impacto é esse, atingir mercados muito mais exigentes do que outros. Não é o caso da bovinocultura, que ainda tem um caminho a seguir, mas para a suinocultura ele é fundamental. E aí o Brasil, que hoje tem uma oportunidade gigante com os problemas que a China vive, de ser um grande exportador não só para a China, mas para outros países também, eu acho que o Paraná dá um primeiro passo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, tudo tem passo a passo. E o Paraná começou com um passo com o pé direito. 65% do mundo não comprava carne suína do Paraná devido à vacinação da febre afitosa. Então, foi um trabalho da equipe da Secretaria de Agricultura, todos os técnicos, o secretário Norberto Ortigara convocou uma equipe, um exército de pessoas para construir esse ambiente de qualidade, de sanidade animal. Também foi feito todo um trabalho cultural com os produtores. A partir de hoje, a pecuária paranaense passa a ter um novo patamar. Nós vamos resgatar a produção de bezerro, nós vamos melhorar a genética animal da nossa pecuária, nós vamos ampliar o número de granjas de suínos, de granja também da agricultura, de piscicultura. Então, o Paraná, que já é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, passa hoje a ter um selo sanitário muito forte para o mundo. Olha, a instrução normativa assinada pela ministra Tereza Cristina também fixou data para que o Paraná feche suas fronteiras sanitárias a partir de 1º de janeiro de 2020. Com os parâmetros técnicos dentro das exigências internacionais, a conquista do novo status sanitário deve ser oficializada em Assembleia Geral da OIE, que será realizada em maio de 2021.